Fala galera, prazer Lucas na área e hoje galera tem uma notícia muito triste, mais um guerreiro, mais um entregador caiu então eu recebi essa notícia ali no grupo, inclusive quero até mandar um abraço para o guerreiro sobre rodas que foi no grupo dele lá, que o entregador se pronunciou então na data de ontem ele sofreu um acidente e na questão de querer ajudar ele, no intuito de querer ajudar ele com informações, de como proceder, sendo que ele estava com uma entrega, ele estava com um pedido na hora da queda então ele estava em rota com a plataforma do iFood, beleza? eu me pronunciei lá para poder ajudar ele também, baseado em algumas informações que eu já tenho porém, muitas outras informações ainda tive que buscar lá no iFood, tá? então o que acontece pessoal? eu fui e perguntei para o pessoal do iFood, perguntei para algumas pessoas que fazem parte do iFood pessoal que entrega com o iFood, fui coletando informações e aí o próprio iFood me deu uma resposta, tá? então o que acontece pessoal? segue o vídeo a seguir aí da resposta do iFood referente à queda, ok? se você sofreu um acidente, olha, preste atenção pessoal se vocês sofreram um acidente em rota, ou então quando estiverem indo para casa ou então há 30 minutos, né? eles vão explicar direitinho como que funciona para você acionar o seu seguro tá? então isso é de extrema importância que você saiba porque querendo ou não, você corre um sério risco de sofrer esse acidente e o entregador em questão aí, ele sofreu o acidente, ele não sabia como proceder então eu, tanto eu como o guerreiro, nós tentamos auxiliar ele, ok? para ele acionar o seguro, né? para ele não ficar tão no prejuízo, beleza? e veja só a resposta que o iFood nos deu aí, referente ao acionamento do seguro para quando o entregador cai e se acidenta utilizando a plataforma do iFood segue o vídeo aí, você que está assistindo esse vídeo se você quiser deixar um comentário depois do vídeo, né? colocando a sua posição, a sua opinião, o que você acha disso deixa aí nos comentários, beleza? que eu vou respondendo aí à medida que for chegando e o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal valeu? forte abraço, vamos embora para o vídeo Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal hoje estamos aqui para falar sobre algo que nos preocupa e que valorizamos profundamente a sua segurança e proteção no mundo em constante evolução em que vivemos é essencial garantir que cada passo que damos seja respaldado por medidas de segurança abrangentes e é por isso que estamos animados em compartilhar uma novidade incrível com vocês a sua proteção sabemos que quando você decide utilizar o iFood para fazer as suas entregas não está apenas buscando sabor e conveniência mas também a tranquilidade de saber que está em boas mãos por isso, temos o prazer de apresentar o mais novo benefício para os nossos entregadores o seguro pessoal de graça para quem entrega com iFood o que é o seguro pessoal com iFood? a sua segurança é primordial para nós a partir de agora, ao se tornar um entregador parceiro do iFood você terá acesso a um seguro pessoal gratuito durante a sua rotina de entregas e na volta para casa as coberturas do seu seguro pessoal garantem que você se proteja e ampare sua família em caso de adversidade para acionar o seguro basta ter o cadastro ativo e estar em rota ou voltando para casa neste vídeo, você vai saber o que é preciso para acionar o seguro para uma indenização que é paga ao entregador em caso de afastamento igual ou superior a 7 dias decorrente de algum acidente sofrido durante uma entrega ou na volta para casa quando usar, poderá acionar esta cobertura caso o entregador fique incapacitado de exercer suas entregas por 7 dias ou mais decorrente de um acidente sofrido durante uma entrega ou na volta para casa até R$ 1.500 essa cobertura pode ser acionada a cada 90 dias desde que o entregador comprove que está afastado de suas atividades profissionais por 7 dias ou mais decorrente de um acidente e conta com um limite máximo de indenização de 7 diárias correspondentes a 70% da renda média recebida este valor será calculado no momento de regulação do sinistro entenda como é feito o cálculo de indenização primeiro calculamos a média que o entregador recebeu nos 30 dias anteriores ao acidente após isso, calcularemos 70% sobre essa média e teremos o resultado do valor a ser recebido por dia depois, multiplicamos a diária por 7 dias de afastamento para obter o resultado dos valores que serão recebidos os dados cadastrados no aplicativo precisam ser do entregador e estarem atualizados a cobertura deve ser solicitada em até um ano após o acidente válida a partir do momento de aceite da rota durante a entrega e no volta para casa o trajeto de volta para casa cobre até 30 quilômetros de distância a partir do local da última entrega é válido para moto e carro até uma hora extra após a última entrega no app e para bicicleta e outros modais até duas horas extras após a última entrega a cobertura não cobre danos no veículo ou acompanhantes lista de documentos documentos do segurado titular cópia do RG do segurado titular cópia do CPF do segurado titular cópia da CNH do segurado titular atestado médico especificando o período de afastamento de no mínimo 7 dias cópia do boletim de ocorrência ou descrição detalhada do acidente assinada cópia do comprovante de residência em nome do sinistrado dados bancários nominal ao segurado sinistrado pagamento o valor será pago em até 30 dias após envio da documentação completa agradecemos a todos por nos acompanharem neste anúncio importante se gostaram das informações compartilhadas hoje deixem o seu like e comentem abaixo suas opiniões e dúvidas compartilhem este vídeo com outros entregadores para que todos possam conhecer essa incrível novidade não se esqueçam de ativar as notificações para receberem atualizações em primeira mão sobre todas as novidades do iFood continuem seguros continuem entregando com paixão e confiança até a próxima pessoal e aí Obrigado.